Considerado pioneiro na literatura infantil, Monteiro Lobato ficou conhecido pelas marcantes histórias infantis do Sítio do Pica-Pau Amarelo e por ser um ferrenho defensor da cultura do livro. Em ambientes assim como essa biblioteca, desde cedo é possível entender que os livros possuem como missão mais que transmitir conhecimento e contribuir para uma melhor formação de das crianças. A importância enorme dessa data de ser comemorada porque a gente não pode esquecer que a leitura ela é estimulada desde a base, ela amplia o desenvolvimento cognitivo da criança, ela estimula a criatividade, ela amplia o vocabulário, ela pode auxiliar, atiça a curiosidade do aluno, ela auxilia de várias formas dentro de um contexto escolar e também interpessoal nas relações. O incentivo deve começar no ambiente escolar, mas que também precisa ser estimulado pelos pais em casa. Nessa escola, algumas ações são introduzidas desde muito cedo para que a criançada tome gosto pela leitura. A partir da primeira infância, que é na educação infantil, a gente tem um projeto chamado Giro Vai e Giro Vem, que é quando as crianças durante a semana, tem um dia específico que é o dia de sexta-feira, eles levam a sacolinha para casa, que é a sacolinha do Giro, para fazer leitura junto com a família no final de semana, o pai vai ler para a criança aquele livro que foi proposto pela escola, pelas professoras e escolhido por ele. E quando chega na segunda-feira, eles fazem um reconto do jeitinho dele, da maneira deles, como eles sabem. E isso a gente já está formando o quê? Uma criança protagonista, né? Ela dando a opinião dela sobre o que ela entendeu da leitura, o que aquela leitura trouxe para ela, quanto a história, quanto a família, quanto o enredo que foi contado para ela. E tem a participação dos pais, que é o mais importante. Sempre de forma criativa e descontraída, a leitura pode ser apresentada para que, aos poucos, todos possam ir tomando gosto. Nessa turminha, Martina, de quatro anos, e Maria Sofia, de cinco, não deixam dúvidas do quanto é legal o contato com esse universo. Eu leio o livrinho. E quando você lê o livrinho, o que é que você aprende? As historinhas... As historinhas... A Emília do Pica-Pau Amarelo. A Emília do Pica-Pau Amarelo. E você gostou da história? Gostei. E o que foi que você mais gostou da história da Emília do Pica-Pau Amarelo? Eu gostei mais da Narizinhos. Assim são os livros. Eles fazem a gente passear, viajar, transcender. Seja lendo, vendo ou simplesmente ouvindo as histórias. Estimulada desde cedo ao hábito da leitura, de tanto ouvir histórias por outras pessoas, Luana passou a criar e contar as suas próprias histórias. Eu acho que começou pela minha mãe e por causa que ela contava histórias que ela fazia para eu dormir. E era muito divertido, eu gostava muito dessa realidade. Eu gosto de criar, mas os temas que eu mais gosto mesmo é de suspense e de romance. Só que até agora as únicas histórias que eu tenho é só de suspense. Para Cecília Maria, o mais gostoso da leitura é poder se sentir parte de cada história. E entrar em meio a um universo ainda que imaginário. Você realmente se sente protagonista daquela história. E você até acaba se encorajando e interpretando o personagem. Então, isso é o que mais me apetece. A interação que a criança tem com os livros, com seus colegas em tempo integral, também na escola, leva a desenvolver o seu cognitivo, as suas ações, leva para o mundo da imaginação. E a gente sabe o quanto é importante a leitura na vida do ser humano. Não há tigres no meu planeta, discordou o pequeno príncipe. E além do mais, tigres não comem ervas. Mas eu não sou uma erva, respondeu com meiguice a flor.